Música Chama as amigas, convoca todo mundo Vem pra minha mansão, que hoje vai o olá fuduço Chama a mulher, convoca todo mundo Vem pra minha mansão, que hoje vai o olá fudu Música Foi tudo planejado, e o negócio tá um luxo Chama geral, hoje vai o olá fudu Tá o bloco das solteiras, deixando pra todo mundo Chama a mulher, que hoje vai o olá fuduço Os irmãos cheios de ouro, cada um com o charuto Chama a mulher, que hoje vai o olá fuduço Tá pegando fogo, hoje a festa tá um mundo Chama a mulher, que hoje vai o olá fuduço Essa é a festa do ticão, essa é a festa do ticão Pode ficar à vontade, que hoje vai o olá fuduço Chama geral, que hoje a festa tá um mundo Chama geral, que hoje a festa tá um luxo Tem pretinha, tem branquinha, morena pra todo mundo Pode ficar à vontade, que esse é o meu fuduço Chama a menina, convoca todo mundo Fica à vontade, que hoje o ticão tá com o mundo Foi tudo planejado, e o negócio tá um luxo Chama geral, hoje vai o olá fudu Tá um bloco das solteiras, deixando pra todo mundo Chama a mulher, que hoje vai o olá fuduço Os irmãos cheios de ouro, cada um com o charuto Chama a mulher, que hoje vai o olá fuduço Tá pegando fogo, hoje a festa tá um mundo Chama a mulher, que hoje vai o olá fuduço Essa é a festa do ticão, essa é a festa do ticão Pode ficar à vontade, que hoje vai o olá fuduço Chama geral, que hoje a festa tá um luxo Chama geral, que hoje a festa tá um luxo Tem pretinha, tem branquinha, morena pra todo mundo Pode ficar à vontade, que esse é o meu fuduço Chama a menina, convoca todo mundo Fica à vontade, que hoje o ticão tá com o mundo Lançamento do Teteus, essa daqui eu sei que é brava Tá ligado?